A oportunidade de estar aqui hoje reunido com o nosso grupo político da cidade de Trisdela do Vale onde eu quero saudar ao anfitrião e anfitriã Paulo Maratá, donal senhor de Maratá muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade quero saudar o nosso amigo e vereador de quatro mandatos da cidade de Trisdela do Vale presidente do Republicanos, partido esse, do vice-governador do estado do Maranhão e o próximo vice-prefeito de Trisdela do Vale, meu amigo Paulo Ficó onde eu quero aqui também saudar a minha amiga Ana Cláudia Lúcio Maia Ana Cláudia que é presidente do PCdoB do estado do Maranhão onde eu quero agradecer o apoio do governo do estado do Maranhão no nosso prelançamento como candidato a prefeito de Trisdela do Vale porque aqui nós temos o apoio do governador do estado do Maranhão representado pelo partido PCdoB aqui nós temos o apoio dos republicanos do estado do Maranhão que o presidente é o deputado federal Cléber Verde e também tem o vice-governador Carlos Brandão e eu faço parte de um grupo político sou vice-presidente do PL do estado do Maranhão onde é representado pelo meu presidente deputado federal Josimar Maranhãozinho Paulo Maratá, dona Alcione eu primeiro quero me solidarizar me solidarizar a esse casal, ao Paulo Alcione sei que o momento é triste o momento é de reflexão mas eu sei que Deus está do lado de vocês porque eu sei da tua luta, Paulo Maratá eu sei da sua luta, dona Alcione porque sempre ajudaram o povo de Trisdela do Vale sempre ficaram aqui em Trisdela do Vale recebendo a demanda da sociedade nunca saíram de Trisdela do Vale e isso mostra justamente porque aonde eu chego o povo lhe recepciona mas o que nos entristece é a forma que foi conduzido o processo político de Trisdela do Vale de forma baixa, de forma mesquinha, truculenta que isso não se faz mais no estado do Maranhão eu sou vice-presidente do PL do estado do Maranhão e bem aqui em São Raimundo Dócapiceira o PL é conjugado junto com o PDT é coligado bem aqui em Lima Campos o PL é coligado com o PDT e nem por isso eu tirei partido dos candidatos a prefeitos lá porque eu sou contra o PDT aqui em Trisdela do Vale porque dessa forma, Paulo Maratá que nós fazemos homens de palavras homens de compromisso não é dessa forma que nós fazemos político aqui mesmo ontem conversando com o deputado federal Juscelino Filho que ele despachou o prefeito de Pedreiras não é mais deputado federal do prefeito de Pedreiras eu perguntei pra ele você vai tomar o partido do prefeito de Pedreiras não vai deixar de ser candidato ele disse que não é a forma que eu faço política no estado do Maranhão as minhas palavras aqui são realmente o que acontece com os políticos que compromisso em todo o estado eu hoje estou deputado estadual e Paulo Maratá eu sei que essas jogadas políticas do grupo do Larguilar que já disseram que já ganharam as eleições eles estão muito preocupados porque isso aí tem o comum desse grupo que realmente unido com o simplício eles fizeram essa jogada política dentro de Trisdela do Vale mas eu quero dizer ao povo de Trisdela eu adoro desafios eu gosto de desafios quando eu fui vice-prefeito dessa cidade me trouxeram para o lado da situação para ganhar a eleição e você sabe disso que nós estávamos fechados e nós ganhamos a eleição quando eu saí candidato a deputada estadual Paulo eram 23 dias de eleição e eu tive 32.870 votos todo o estado do Maranhão junto com o trabalho desse grande homem que era Raimundo Louro e quando eu fui para uma reeleição onde todas elas o presidente estadual do Solidariedade disse que nós perdemos a eleição e eu mostrei para ele como é que se faz política porque eu nunca fui suplente de deputado e ele é um eterno suplente de deputado aonde ele apoiou no estado do Maranhão se perdeu a eleição como foi o caso de Pedreira como foi o caso de Trisdela do Vale como foi o caso de Açailândia e isso eu vou dizer para os companheiros que acompanham ele vai perder porque não tem compromisso é vacinado contra a voto e isso Paulo Maratá nós não temos o apoio desse cidadão aqui em Trisdela do Vale o grupo de lá tem o apoio dele porque ele fez isso com vossa excelência traiu a consciência do povo traiu o compromisso que ele fez com você com dona Alcione e isso não se faz gente isso não se faz de jeito nenhum se você não pode permanecer você diz todos os partidos tem suas tratativas antecipadamente as coligações são encerradas naquela janela que todo mundo sabe que você até o vereador de mandato o deputado ele pode sair pode ficar porque justamente para ter essas tratativas com os presidentes estaduais municipais federais justamente para que você possa ter a opção a liberdade de escolher para onde você quer ir e é essa liberdade Paulo Ana Cláudia Paulo Chicote que nós vamos fazer para a Trisdela do Vale porque a liberdade financeira a liberdade de oportunidade a liberdade onde o povo vai ser livre para escolher seus candidatos estão amarrados porque são ali contratados pelo município e essa é a liberdade da dignidade que é isso que o povo está trazendo em Trisdela do Vale e aqui Paulo eu quero lhe agradecer pela humildade a Ana Cláudia também porque foram pessoas que quando aconteceu esse problema vocês foram bem firmes fortes e positivos nós temos seu candidato a vice-presidente nós temos um candidato que vai trazer uma chapa limpa uma chapa de pessoas fortes compromissadas que justamente Paulo Maratá aqui tem um vereador de quatro mandatos um vereador que conhece a realidade popular um vereador que anda nas ruas de Trisdela do Vale e digo nós vamos trazer uma experiência onde a chapa de lá não tem você é um vereador de quatro mandatos eu sou um deputado estadual de dois mandatos e aqui o povo não vai escolher porque é filho de A ou filho de B e sim porque estão preparados para assumir o município de Trisdela do Vale todas as vezes eu converso com os cidadãos de Trisdela e eles sempre escutando com carinho me recebendo bem e realmente fazendo avaliação hoje em pleno século XXI nós temos a oportunidade de ter um celular para ter toda a informação para consultar o público realmente o que é certo o que é errado o que você fez pela cidade ou o que você não fez agora consultem avaliem pesquise o trabalho do deputado de estado do Alvinho de Soura aqui em Trisdela do Vale hoje eu tenho orgulho doutor Alan de entrar em cada rua de Trisdela do Vale num asfalto novo que foi o deputado Vinícius Louros que colocou hoje aqui eu vou nas ruas já aconteceu problemas onde o corpo de bombeiros já salvou vidas no município de Trisdela do Vale agora eu pergunto o que o grupo do lado de lá com os pré-candidatos já veio para o Trisdela do Vale Paulo é um discurso onde eu me sinto emocionado solidário e o povo do Trisdela do Vale tem que ter a consciência qual é a forma que estão tratando o político em Trisdela do Vale é perseguindo as pessoas e isso porque não vão para cima do voto porque não vem aqui disputar no voto que é isso que nós queremos em Trisdela do Vale eu fiquei até hoje tratando a política como eu sempre tratei escutando as pessoas sem falar de ninguém e aqui eu não estou falando Paulo Maratá eu estou mostrando a realidade eu estou mostrando o processo político e isso é que é importante mas eu aqui Paulo Chicote tenho aqui sempre uma esperança trazendo esse esse nome esperança à população porque dias melhores nós traremos para a população de Trisdela do Vale que esses dias melhores Paulo Chicote é o cuidar das pessoas nós já colocamos uma infraestrutura onde Trisdela do Vale subiu de patamar e todos sabem que nós fizemos isso e aí o que nós vamos fazer agora é cuidar das pessoas é dar dignidade às pessoas é dar oportunidade a essas pessoas porque às vezes tem pessoas aqui que endeusam outros porque está lá dando 30, 40, 50 reais mas nunca deu um salário mínimo porque não deu oportunidade para a população e isso é que nós vamos proporcionar meu amigo e eu lhe agradeço que você hoje está aqui junto comigo lutando batalhando levando a informação a mensagem à população que é isso que ela está esperando duas pessoas preparadas para realmente escutar o anseio da população e a gente levar essa população à melhor qualidade de vida eu hoje vivo feliz realmente de estar aqui unido com nossos predios candidatos a vereadores guerreiros lutadores pessoas simples pessoas humildes com o cheiro do povo e aqui meus amigos contem com o deputado Vinicius Louro porque nós iremos estar junto nessa batalha com vocês ouvindo a população e realmente agradecer esse apoio que vocês têm nos dado junto aqui na cidade do Rio de Janeiro do Vale muito obrigado e vamos junto a vitória se Deus quiser agradecer